Prezados ouvintes, caríssimos irmãos, estarei postando hoje para vocês a profecia dos três dias de escuridão. A profecia do Frei David Lopes sobre os três dias de escuridão. Ele é um monge franciscano. Essa carta foi escrita por ele mesmo. Estava em Medjugorje quando recebeu a seguinte profecia de Nossa Senhora no dia 14 de agosto do ano de 1987. Ele escreveu Não tenham medo dos três dias de escuridão que virão sobre a terra, porque os que vivem minha mensagem e seguem uma vida de oração interior serão alertados por uma voz interior dos três dias, uma semana antes do que ocorram. Meus filhos devem continuar arrependendo-se dos seus pecados e devem rezar mais do que eu tenho recomendado. Devem procurar água benta, artigos religiosos bentos e ter uma devoção especial ao sagrado coração de Jesus, deixando sempre uma vela acesa de vigília diante dele. Devem contentar-se em fazer as necessidades básicas da vida e serem menos dependentes dos bens materiais. Os sacerdotes não só devem se ocupar de sua vida de oração interior, mas também do desenvolvimento da sua vida de oração interior de seus fiéis. Do mesmo modo de evitar os aqueles que falam de revoluções e rebeliões são discípulos do anticristo. Estou triste pelos outros religiosos do ocidente que renunciaram aos seus sinais de consagração. Sobretudo serão tentados por Satanás e não serão capazes de resistir aos ataques espirituais e físicos. Devem voltar a uma vida de santidade e obediência a Cristo meu filho. Não tenham medo de nada nem de ninguém. Refugiem-se no amor de Deus mediante a oração e leitura da Bíblia e recebendo os sacramentos. Eu estarei com vocês no tempo da angústia e meus filhos podem confiar em mim para encontrar o refúgio seguro. Aqueles que estão lutando para vencer os pecados não devem se desesperar porque Deus terá em conta seus desejos e seus esforços e superar seus pecados vão na paz de Deus. Durante esses três dias de escuridão não ficará no inferno nenhum demônio. Todos estarão na terra. Esses três dias serão tão escuros que nem sequer poderão ver as mãos diante de seu rosto. Naqueles dias quem não tiver em estado de graça morrerão de terror por causa dos terríveis demônios que verão. Nossa Senhora me disse para fechar todas as portas e janelas e não responder a ninguém que chamar do lado de fora. A maior tentação que teremos será porque o diabo imitará a voz de nossos entes queridos. Ela disse por favor não escutem porque não são seus entes queridos. Os demônios estariam tentando atraí-los para fora de casa. Quanto do lugar onde vivo no Texas nos três dias haverão pessoas que tentarão cruzar o rio Big Riverty mas não terão êxito porque não serão capazes de ver e se afogarão ficarão tão aterrorizados que se matarão uns aos outros e morrerão em um estado de pecado. A Senhora me disse que Deus escolheu algumas pessoas que serão mártires no início dos três dias de escuridão e escuridão mas nada devem ter medo. Deus lhes dará a perseverança e depois do martírio os anjos os levarão em corpo e alma ao céu. Ela insiste que oremos ao Senhor para que esses dias não venham no inverno e que não hajam mulheres grávidas a ponto de dar a luz porque se acontecerem no inverno o frio será intenso e não terão nenhum meio de calor artificial e as mulheres que estão para dar a luz não terão cuidados médicos. Deu-me duas graças que não posso revelar a ninguém. Também disse as pessoas não devem ir em busca de sinais e não devem perder tempo tentando descobrir a data. Sugeriu-me isso porque disse que havia um homem que pregava os três dias de escuridão. Quando perguntei a Nossa Senhora sobre essa profecia ela disse Tenham cuidado com os que dão datas Se conhecesses a data as pessoas viveriam só através da data e não se converteriam por amor a Deus A Santíssima Virgem disse que as horas de escuridão serão só setenta e duas horas e a única maneira será contar pelos relógios mecânicos porque não haverá eletricidade depois dessa purificação será a primavera tudo estará verde tudo estará limpo a água será cristalina inclusive a água dos canos das casas não haverá contaminação na água, no ar ou nos rios A coisa mais bela é que as pessoas viverão na natureza e não trabalharão para sobreviver senão para amar e apoio mútuo A maneira mais importante para aplicar essa mudança é que se arrependam e vivam em caridade Hoje viver em estado de graça é muito importante construir uma comunidade de aliança fraterna onde se possa contar com o apoio dos irmãos Os dias de escuridão será muito difícil para quem está sozinho Pais de famílias onde existam adultos jovens Porque suas vozes serão escutadas lá fora Os pais deverão ensinar seus filhos e filhas a rezarem durante as horas de escuridão As orações das crianças serão milagrosas Quero acrescentar a mensagem aos sacerdotes Eles têm a responsabilidade de falar sobre este acontecimento a todos os seus fiéis e de não ter medo de comunicá-la porque a mensagem foi revelada a muitos santos e não podemos perder tempo ignorando-a Devem fazer todo o possível para as pessoas se converterem e a rezarem preocupando-se pelas coisas materiais dinheiro, poder, trabalho porque não vale a pena Do mesmo modo devem pregar como se preparar para a morte É importante pregar sobre as coisas finais para os seres humanos morte e juízo paraíso e inferno pregar explicitamente sobre a consciência do pecado especialmente do pecado mortal com suas consequências mortais Antes da grande tribulação haverá um sinal vamos ver no céu uma grande cruz vermelha num dia de céu claro sem nuvens a cor vermelha representa o sangue de Jesus que nos remiu e o sangue dos mártires escolhidos por Deus no dia da escuridão essa cruz será vista por todos os cristãos pagãos ateus pagãos ateus e também por todos aqueles que estão preparados existem pessoas que não tendo ouvido falar do evangelho tem a voz de Deus inscrito no santuário da sua consciência os quais serão guiados por Deus a Cristo eles receberão a graça de interpretar o significado da cruz essas foram as palavras tiradas dos escritos do Frei David Lopes a paz estejam com todos o cair e aí o cair sabe que tá a paz e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?